E aí, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou Belinha e hoje eu venho falar pra vocês sobre essa pomadinha aqui, ó. Famosa demais, lá do tempo da vovó, né? Muito famosinha, né? Porém, o que se nota aqui na internet, né? Muita gente usa ela com finalidade de clarear mancha, né? Taca ela no rosto todo, no dia seguinte acaba não tendo cuidado em proteger a pele, né? Usando protetor solar e enxaguando bem antes, né? Ela do rosto, né? Daí é onde vem as consequências. Eu vou falar um pouquinho, uma experiência um pouquinho negativa que eu tive com ela. Esse vídeo é mais um alerta, tá? Eu não vim dizer pra você não usar ela, até porque às vezes você já é do seu costume usar, sua pele já se adapta e tal, né? O que eu venho falar é pra você ter cuidado, né? Na forma de usar. Por exemplo, eu acho que não é nada demais se você tá com a espinha, né? Inflamada, né? Você vir e colocar um pouquinho em cima da espinha, tá? Mas quando você vai colocar no rosto inteiro, eu já acho que não seja algo interessante. Por quê? Porque ela tem uma textura como se fosse oleosa, tá? Isso aqui pode gerar bastante espinha, eu acredito eu, né? Eu já vi alguns relatos. Outra coisa, ela pode queimar sua pele, que foi o que aconteceu comigo, né? Indo na onda do que se fala na internet, né? Uma vez eu acabei usando na axila com o intuito de clarear, né? Coloquei, e como a nossa axila é uma região onde a gente fica sempre com o braço fechado, acaba ficando abafada, o que aconteceu, né? Acabou queimando a minha pele da axila. E nesse lado aqui, ó, talvez não vai dar pra vocês perceberem bem. Tá até começando a nascer os pelinhos, né? Que eu já tenho que passar o aparelho, o meu Lascolton. Mas ficou com duas manchas aqui, ó. Elas estão mais claras agora, mas acho que dá pra ver um pouco, ó. E foi disso. Dessa pomada aqui, ó. Queimou legal, né? No meu rosto, a experiência também não foi das melhores, né? Das vezes que eu usei. Acabou saindo espinha. Não senti que ela deu um efeito, assim, realmente, de secar a espinha, como eu esperava. Então, esse vídeo de hoje é um vídeo simples. É mais um alerta pra você ter cuidado na forma de usar ela. Como eu falei, eu acho que não é nada demais você chegar, querer colocar ali um pouquinho em cima da espinha. Só tenha cuidado com essa questão de, ah, vou colocar aqui em cima da mancha. Às vezes, coloca à noite e fica na frente da televisão ou mexendo no celular. E pode estar manchando ainda mais. Ou até fazer queimaduras, né? E, às vezes, no outro dia, não enxágua bem a pele. Não aplica um protetor solar. E aí vai estar piorando a sua situação. Então, cuidado com isso de, ah, tudo que é postado na internet é milagroso. Igual eu vejo algumas pessoas publicam, né? Ah, pomada milagrosa pra mancha. Aí lá vai lá a pessoa, que a pessoa que tá com mancha na pele, eu digo por experiência própria, né? A gente tem, tipo, um desespero. A gente vê uma coisa assim e já fica tentado a querer usar. Prova disso? Eu comprei a Nistantina e tô testando. Depois eu venho trazer pra vocês se funcionou ou não. Mas, então, é sobre isso que eu tô falando. Cuidados, eu tô usando, mas com muito cuidado. E como ela é uma pomada pra pele de bebê, eu acredito que não vai fazer mal nenhum, né? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Um vídeo simples, objetivo. Mas eu espero que faça você refletir, tá certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se não, faça uma crítica construtiva também, né? Pra que eu possa estar melhorando. Tá certo? Então, é isso. Um abraço e fique com Deus.